Aí rapaziada, mais uma puxadinha no mato aí, ó. O Braddock aí. O Mac. E o Solto aí, ó. Olha que canto, hein. Show de bola. Ó, tá ela e a fêmea dela, ó. A fêmea baixando o galo, galera, ó. Olha aí, ó. Olha o Mac e o Braddock aí, ó. O Mac caber no canto aí, ó. Agora que a fêmea dela veio, ela vem com tudo, hein, galera. Ó. Olha lá, ó. O que indecisa, nem sabe em qual vai. Ah, o Braddock é gladiador, hein. Se vai no Braddock, o bicho pega. Ó o Mac cortando o canto aí, ó. 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 O Mac manda, né, galera, ó. Show de bola, hein. Ó, pica no canto, ó, baixinho, ó. É uma colher inteligente, galera, ó. Como corta canto. Ela para, começa só a cortar canto pra quê? Para ela esquentar, entendeu? E nessa daí, ela vai afinando a coleira sua da gaiola. Quando ela vai, ela vai fazer correr já, hein. Ó, o Mac, ó. O Braddock tá mais bravo de ser agora. O cara da terra cantando lá no fundo. Ó, o Macão aí, ó. 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 O Braddock picando canto aí, ó. Ó aí, ó. 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 É, galera, as coleiras aqui não tem brincadeira, não. Ó, canta ou não canta? Se eu não canta, rega, galera. Tem dia que você leva pra campeada, o bicho não vira nada. Mas tem dia que o bicho arrebenta. Ó. 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 Show de bola, hein. Como é que tá tomando banho aí, ó. Tá meio nublado, galera. Vocês vêem aí, ó. 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 O que é isso? Olha o teseuzinho aí galera Olha o amigo que você me comenta Que tem teseu É isso aí galera As melhores mexidas E as melhores puxadas Tamo junto É nóis galera Esse foi mais um vídeo aí Finalizando aqui agora É nóis Falou Firminho baixando o galo lá atrás É nóis Tamo junto Fui Valeu Voltei aí rapaziada Começaram que eu tinha ido embora Mas eu só pausei galera Veio outra aqui Tem duas soltas agora Duas soltas cantando Olha a sabiapoca Olha uma cantando lá atrás E outra aqui na árvore Uma está aqui em cima Para a sabiapoca E a outra está mais lá atrás E a outra está mais lá atrás Dois macho Outra subiu lá para cima Dois machos Não fica no mesmo Criatório Olha o seibinho cantando Em cima também Cantando muito É isso aí rapaziada Pensei que ia acabar vindo as duas na gaiola Mas vamos ficar só nessa mesmo É nóis Valeu Tamo junto Olha ela não veio mais dela não Veio só umas vezes só Os coleiros brigaram com ela aí Cantaram de cara Aí pararam Não vieram mais não É isso aí Tamo junto É nóis Falou Valeu Fui galerinha Deixa eu ver com a última imagem Dos coleiros aí cantando Fui galerinha Fui galerinha Obrigado.